Escalando Esporte em Discussão O Santos já jogou com o Red Bull Mas de qualquer forma jogou Zé Carlos Pereira, que é nosso diretor de jornalismo Acabou de me falar aqui Fala que o Corinthians vai ganhar o Campeonato Brasileiro E a Libertadores Por que não? Por que não? Vamos ver se é verdade O legal é que a bola vai voltando a rolar A gente sente muita falta De futebol É uma coisa que a gente sente falta efetivamente Hoje tem transmissão da Jovem Pan Do jogo do Corinthians contra o Shakhtar Donetsk Mas evidente que vamos acompanhar O jogo do Palmeiras Mas sendo o Jovem 30 transmite inteiro o Palmeiras Perfeito, tem muita bola rolando Vai ter muita coisa legal pra gente acompanhar Tem muitos temas acontecendo Tem muita negociação rolando E também aqui no nosso Esporte em Discussão Nós vamos conversar Mas vamos começar falando sobre o Corinthians O Corinthians que a gente acompanhou já no domingo E eu queria saber dos caros amigos Já conosco aqui o Nilson César O Fred Junior O Daniel Leão O Luiz Carlos Cortarono O Fausto Favara tava aqui Mas gentilmente Ele foi buscar uma aguinha pra mim Porque eu muito tonto esqueci de trazer Você o transformou no garçom Não, ele foi gentil Ele foi amigo Isso é uma atitude do meu amigo Aprendeu o Nilson Aprendeu a educação Você foi gentil Aprendeu a educação Gentileza é uma coisa que vem de pai Gentileza Parabéns, Nilson Parabéns Eu pedi ao Quartarone Ele falou Não sou seu empregado Seu conto Entendeu? É, muito obrigado É o gentileza do pai, né? Vem do pai Da mãe Da mãe e do pai Muito obrigado Pedi pro André Ele falou Vai te catar É coisa assim Mas o Fausto Eu só digo uma coisa Ele usa muito perfume Inclusive nas mãos Então você vai pegar O perfume dele Eu acho que tem que fazer Igual a Denise É um perfume diferente por dia Gente, é o seguinte Primeiro tema Pra todos nós E também queremos O seu contato conosco 28709707 Olha só Guardei, hein? 28709707 Pra que você partilhe conosco O Corinthians Depois do primeiro jogo Estará melhor Igual ou pior Melhor ou pior Eu lembro que no ano passado No primeiro jogo do Corinthians Ele foi muito mal No segundo ele foi muito bem Ele melhorou muito Em três dias Ele era o time Jogou contra o time alemão Primeiro jogo No Leverkusen Mas ele foi muito mal Contra o Colônia E muito bem Contra o Leverkusen Escolas muito parecidas Times, inclusive Com a minha história Hoje ele joga Com o time internacional Né? Como é que vai ser? Ele vai melhorar muito? Ele vai ficar igual? Ou ele vai piorar? O que vai acontecer? Luiz Carlos Quartarolo Na sua opinião Que Corinthians vamos ver? Muito melhor? Muito pior? Mais ou menos igual? Aquela brincadeira Que a gente fez Outro dia na transmissão Né? O Brasil faz intercâmbio Com o time do mesmo país Né? Saiu Vai jogar Vai fazer intercâmbio Né? Foi jogar com o Atlético Mineiro Que me parece que o Corinthians Conhece, né? E o Atlético também conhece O Corinthians Faz parte do jogo Torneio internacional Várias equipes E vários países Convidados E a brincadeira vale Mas foi o organizador Programou, né? Não, e foi um jogo legal Eu achei que o Corinthians Estaria pior no domingo Também Concordo com o Tite Foi melhor do que eu esperava É mesmo E tem muita gente É verdade Você tem essa tese Essa tese De quem gosta de futebol É que hoje em dia Não se tem mais volante Pegador Brucutu Eu nunca considerei o Ralf Um brucutu Eu considerei o Ralf Um especialista na posição Que jogou cinco anos Do Corinthians E nunca foi expulso Raramente tomava Cartão amarelo Ou seja Ele tinha um sentido De cobertura muito bom Mais pra zagueiro Do que pra volante Tanto é que ele era O terceiro zagueiro Do Corinthians Quando na época O Tite tentou colocar O Bruno Henrique No lugar dele Teve que segurar Um lateral Porque com o Bruno Com o Ralf Ele podia soltar os dois E o Corinthians Era ofensivo do mesmo jeito Por que eu estou falando isso? Porque todo mundo Está falando da saída Do Jadson E do Renato Augusto Eu acho que esses dois jogadores Foram excelentes No ano passado Pra mim o Jadson Foi o melhor do campeonato Muita gente acha Que foi o Renato Augusto Até aí tudo bem Eu sei que foi o Jadson É, o Jadson Jogou muito Então bem acompanhado O Tostão também achou isso Muita gente Só que foi o ano passado Né Lula Não, é aí que eu vou chegar Eu acho que o Marloni É jogador Pra ocupar essa função Ele repõe sim E acho que vai repor De uma maneira legal Talvez não imediatamente E você se ter dois jogadores O Gil e o Ralf Que não foi só um ano Eles não foram um ano Importante apenas Eles durante dois, três anos Vem bem aí no Corinthians O Ralf Deu uma queadinha Mas quando voltou Voltou muito bem Eu acho que o Gil Dependia muito do Ralf Com o Bruno Henrique O time tomava mais gols Aí a defesa começou A se fortalecer Os dois zagueiros Falta esse homem Que dizem que é fácil Substituir No esquema do Corinthians Eu acho que é difícil Se fosse no Barcelona Você tá falando do Ralf Do Ralf Por isso que estão trazendo O Williams Que é um jogador Perto do Ralf É ruim E é pé duro A torcida tá protestando Que vai sair o garoto Marciel Eu acho que o Corinthians Tem que resolver Essa cabeça diária E é o problema do Tite O Jean O Jean O Jean É Jean o segundo É Jean É Jean É Jean Vocês atacam Pessoas ausentes Eu não gosto disso Eu não gosto disso Vocês atacam Pessoas ausentes Isso é trairagem Não é não Mas eu acho que o Corinthians Vai dar liga Só que a China Tirou o favoritismo No Corinthians A Libertadores Não é mais tão favoritismo Não Mais um jogador Chegou na China A conversa não era a mesma Que tinham falado antes E voltou O Luiz Adriano do Milan Ele saiu do Milan Chegou lá O Drogba já aconteceu isso Teve mais um Que eu não tô lembrando O Rafael Marques Reclamou também Quem? O Rafael Marques do Palmeiras Reclamou Também É Ele foi e voltou E o Luiz Adriano falou Opa Não é bem assim O negócio Vem embora Simplesmente o negócio Foi desfeito Cuidado com os xing-lings Os tontos não vê direito Não, não Vê direitinho Chega lá O cara fala Não era bem Assim e tal Não sei o que Eles falam assim Não é bem assim Acabou Vai recando a FIFA Sabe aquele negócio de Aí a FIFA puniu o cara O time chamava Xanjom Passa a chamar Xanjom É Cara, é complicado Isso aí, viu Esse aspecto melhorou O Camaterra Jogou lá Saiu falando bem Não, não são todos Não são todos Claro que não O técnico 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 Tomou certo cuidado Porque uma coisa Uma coisa é você fazer um contrato com uma equipe internacional Outra coisa é você fazer com um time chinês, com um time árabe Que não tem tradição nenhuma É time de, né? Que as coisas meio esquisitas O cara simplesmente muda o nome do time Claro que sim Eu acho que a maioria Vai ter Agora, não é uma coisa Que você possa dizer Pô, e tal A própria China É um país complicado, né? Aquele mundo árabe É país de dono Então, você fica É bom tomar um certo cuidado Mas ótimo Eu acho que os caras É muito dinheiro, né? Fosse eu Também iria É isso que eu quero dizer Não estou dizendo Não vai Posso falar um negócio? Eu também iria Se eu sou o Renato Augusto Ganhando 2 milhões por mês Pode estar lama que eu fico lá 2 milhões por mês Na lama eu fico lá Eu quero dizer o seguinte O Gil vai ganhar um e-mail O cara vai O cara vai Se ele chegar lá Um contrato de dois anos Se cumprir um ano Se cumprir um ano Já está bom Você sabe que Exatas não é o nosso forte, né? Fale por você O meu não é Fale por você Se você me der 10 milhões de dólares Para administrar Eu vou perder tudo Você passa aqui Eu não sei Então confesso Exatas não é o nosso forte Então 2 milhões Vezes 12 24 milhões Isso 24 milhões Vezes 3 Quase 75 72 milhões 72 milhões Em 3 temporadas Se for no terrão Eu fico também Se chegar lá O centro de treinamento Do Como é o nome do time? For num pântano Do Gil Tranquilo Tanto faz Xandone Xandone Mas eu estou achando o seguinte Luxemburgo Mano Menezes Felipão Esses caras Eles não são trouxas São campeões do mundo É Não E não teriam Esse contrato Não teve Mas esses caras Não teriam Um clube Sem nenhuma estrutura Por exemplo Luxemburgo Não ia levar o Jadson E o Renato Augusto Para a barca furada O Jadson Estou levantando Que já são 3 jogadores Que é bom Tomar um certo Mas eu também iria Eu também iria Agora passando de um mês Já está bom Porque recebeu o primeiro Entendeu? O mês já está maravilhoso Se na verdade Depois do primeiro O cara já Chita Tudo bem O Boca foi duas vezes Foi uma vez 60 milhões 60 milhões No ano 180 milhões Em 3 anos Mais 40% Da transferência E o cara não vai É muito xarope Talvez ele tenha Se ele tem uma oportunidade Na Europa E de repente Ele sonha ainda Mas nesse valor Ele não vai pegar Na Europa Mas chega uma hora Chega uma hora também Que o cara Pode ter um limite financeiro O cara diz assim O cara só vai comer uma vez Só vai ter um carro Só vai ter um Não tem uma hora Também o cara fala É só o pneu Sobre o Coritão Melhor, piora, igual O que você acha? Piora Sabe por que piora? Porque não tinha O Vampir está falando Um negócio sério Outro dia É verdade Jogador de bola Tem uma visão Diferente da gente E é uma visão inteligente Às vezes Nós somos burros Não, não É uma visão É uma visão Que às vezes A gente não percebe Mas o cara Por ter jogado A gente vê uns detalhes Eles outros Eles outros Eles outros É exatamente isso E o Ele falou Não mexeu na cozinha Não mexeu na cozinha Então é uma fase de armar Então Agora mexeu Agora mexeu Agora mexeu na cozinha Então como mexeu na cozinha Já tirou O chefe da cozinha Que era o Ralf Que ficava na frente Exatamente E tirou o Mestre lá atrás Então veja Nossa senhora Mas dá isso aí pra mim Acaba Eu não sei nem onde gastei Eu queria seguir nesses caras Que sabem lidar com dinheiro Mas não é esse dinheiro não É Não é pequenininho É verdinho Então é o seguinte Eu acho que Como tirou lá O chefe da cozinha O Ralf E tirou o Mestre Que era o Gil Agora vai precisar Contratar um chefe De cozinha novo E um Mestre novo Pro restaurante Não é fácil A situação do Corinthians não Mexeu Vai piorar Joga com quem hoje? Hoje joga com o Shakhtar Donetsk Perdeu o primeiro O Shakhtar empatou Não, não O Corinthians O Marlos cruzou E o O Corinthians perdeu o primeiro O Magno Alves fez o gol Eu acho que não ganha 42 anos Não vai ganhar Perdeu pro clube Perdeu com o Marlos cruzando É, mas aí Perdeu pro time estruturado O Atlético tá estruturado É um time montadinho E o problema com ele Não é só cozinha Chegaram os verdes Mas eu preciso Contratar alguém Que saiba lidar com esse negócio Que eu não sei A gente ajuda você Quem não sabe É Denise Campos de Toledo Você não sabe Eu não é só cozinha Viu, Flávio Esqueci uma coisa aqui Perdeu o homem lá da frente O cara que botava a bola na rede Você, depois você o Corinthians Não tá morto Perdeu Não, não Não, não As fichas foram pro buraco Corinthians não tá morto Corinthians não Era bundudo Voltou da China Com uma bunda maior que a minha A bunda do Wagner Love Quando ele voltou da China Pera um pouquinho A bunda A bunda do Wagner Love Quando ele voltou da China Era maior que a minha Para com isso A bunda dele O Silvio tem dois bilhões no banco Não, ele é Ele é cascabel Quando na poupa já misturou os do Palmeiras Ele falou Mas que bunda Tá o Wagner Love Aí agora já diminuiu o tamanho da bunda do cara Vamos, vamos colocar o ouvinte na linha Vamos colocar 28709707 Já tem? Alô Alô Tá ruim essa ligação, hein Tá ruim, não dá Vamos 28709707 Alô Ih, caramba O que que tá acontecendo? Mais uma 28709707 Alô Oi Oi, quem fala? Álvaro Álvaro de onde? Álvaro da Climação São Paulo Álvaro, você precisa baixar o seu rádio Senão não vai dar Você vai ficar A gente vai ficar te ouvindo várias vezes Qual é o seu time, Álvaro? Corinthians Corinthians Vai ficar melhor, pior ou igual? Piora Piora hoje? Tá pessimista, é? Como tava dizendo o Nilson César Mexeu na cozinha Tirou o Ralf O Gil Então Você mexeu muito lá atrás Então piora E até o Tite Dar um jeito no time Colocar um Chegar o Esse Guilherme Que chegou de fora agora Entrosar o time Vai levar um tempo Acho que só no brasileiro Ó, o pessoal tá reclamando O Corinthians Tá fechando esse negócio Com o Cruzeiro O Williams Pelo Marcial Você faria ou não? Bom Nenhum time brasileiro Além do Santos Que não dá chance Pra garotada O Tite Acho que também não gosta De trabalhar muito com garoto Então pra mim é Pra mim é um mau negócio Porque é um garoto promissor Que podia se trar Mas não tem chance É capaz de nunca mais voltar Pro Corinthians Ou ser vendido Lá pra fora E o Corinthians Não tem um jogador No time Obrigado Álvaro Bom dia pra você Boa tarde Bom dia Valeu Esse negócio Ele vão com parte estipulada Alguém sabe disso? Os dois Então quer dizer O Cruzeiro pode Pode comprar o Marcial Pode E vai fazer um grande negócio Sinceramente eu não sei o valor Mas pode comprar Ambos vêm com preços É porque eu sei que é um prazo É um ano Negociação E pode comprar Então se quiser É porque o Corinthians Entende que o Marcial Não é primeiro volante E precisa de um primeiro volante É não é Ele é o segundo Jogador de chegada E aí ele brigaria Ele brigaria com o Elias E mais um problema Tem libertadores E eu acho que os técnicos Que estão aqui nos clubes de São Paulo Eles ficam pensando Que tem que ter jogador Mais experiente Mais experiente Eu não sei O Santos foi campeão Por isso que o Santos Diferencia nisso O Neymar e o Rafael Com 20 anos do gol O Rafael jogou demais Não, tudo bem Mas o Neymar Tem jogadores Que você não aposta 100% E de repente O Santos aposta Nesses jogadores No começo Bom, vamos aguardar Para ver como é Vamos ver se o Marcial Vira ou não vira A torcida está duvidando A torcida está A torcida não gosta Da ideia de um modo geral Vou ver mais um ouvinte 28709707 Alô Alô Com quem falo, por favor? Com o Carlos Carlos de onde? Interlagos Interlagos E o time, Carlos? São Paulo São Paulo O São Paulo Hoje começa o ano Contra o Serro Portem Qual é a sua expectativa, Carlos? Eu acho que vai começar Com o mesmo nível Do Corinthians Que tanto vocês valorizam O Palmeiras Que vocês tanto valorizam Os programas Que vocês começam Sempre com o Corinthians E o Palmeiras O São Paulo É o time mais novo Que nós temos Aqui no Trio de Ferro É o time que tem mais título E fica o quarto aluno Com essa implicância Com o São Paulo E eu só quero dizer o seguinte Concordo plenamente Com o que o cara falou Eu sei que quando eu desligar Aí ele vai se xingar Vai falar Porque ele tem o poder Do telefone Não pode falar nada, né? Eu sou seu ouvinte De todo sábado E tudo mais Mas eu acho que Quarta-novo também Se fosse jogador Como é comentarista É um nota 4 mesmo É só isso, Flávio Muito obrigado pela atenção Calma, Carlos Fique tranquilo Carlos, me fala uma coisa Você conhece esse Caleri Que o São Paulo está fechando? O Caleri Eu conheci Tanto quanto eu conheci Esse outro atacante argentino Que está aí Alguns jogos Aí pela Libertadores O Centurion E viu ele jogar muito bem Pelo Racing E achei que ia dar certo Parece que não deu O Caleri Eu acho que tem um nível Um pouco mais alto Eu também Porque falar que o cara É bom É complicado Mas eu acho que o nível Do Caleri É mais alto Às vezes a gente vê Três, quatro jogos Cinco jogos De Libertadores E o Caleri É mais alto Claro Mas eu acho que o nível dele É mais alto O Centurion É um jogador de velocidade Você sabe que eu tenho A gestão Jogador de velocidade Para mim é sempre Mas o Caleri É um jogador De mais técnica Eu acho que é um jogador Interessantíssimo Tanto que ele vem Por um período curto E é claramente Uma ponte Para ir para a Europa O tempo dele Vai ser curto No São Paulo Com sucesso Ou sem sucesso Pode ser um jogador Ele tinha a opção De Borussia Mas eles acharam Mais interessante Ele passar pelo Brasil Era São Paulo O Atlético E eu acho que vai ser Um jogador Então, Cláudio Vem para quê? Para jogar paulista? Então, para que? Não, é paulista E libertadores É paulista e libertadores Mas não chega na final Mas tem uma cláusula Que se o São Paulo Chegar na final Ele vai disputar O último jogo Os dois últimos jogos Exatamente Eu acho que o São Paulo Está num momento Que vale a pena De repente pode ser Um, sei lá Vamos ver Vamos ver o que acontece Vamos aguardar Como é que é? Comece o programa amanhã Pelo menos uma vez Fala no primeiro Eu vou falar Eu vou te dar uma explicação Vamos ver se você concorda Vamos lá Nós vamos transmitir hoje O jogo do Palmeiras E do Corinthians Porque há uma dificuldade De transmissão Do jogo do São Paulo Por causa de imagens mesmo O jogo lá do Paraguai Eu não sei se alguma Emissora vai transmitir Esse jogo Entendeu? Então nós vamos ter que Puxar o jogo Que a gente vai transmitir Você entendeu? Eu tenho a explicação Valeu? Então estamos desculpados hoje? Estamos desculpados Um abração Obrigado Tchau, tchau Valeu Flávio Sobre o Calieri E você não terá direito De resposta Não me pergunto Não, não, tá bom Falou que o time dele Não será campeão Não, tá bom Não, não, não 28709707 28709707 Eu que é argentino Ele falou que em 2015 Ele fez 27 partidas E 10 gols Ele é um atacante Muito habilidoso E desequilibrante O jogo que eu vi bem Do Calieri Que eu gostei bastante Foi na estreia do Tevez Ele roubou a festa Fez um golaço de voleio Foi esse jogo Eu vi legal Os outros eu vi pouco Eu gosto muito do Boca Mas os horários dos jogos do Boca Aliás os jogos da Argentina O Romero também jogou muito Contra o São Paulo e Itaquera Então Roubou a festa O Romero não é jogador de futebol Não, porque não Aquele dia foi um espetáculo Não, o Romero não é jogador de futebol O Romero não é jogador de futebol Joga no Corinthians Não, não, não O Romero não é jogador de futebol Tem que tomar cuidado, Flávio Não, não Por isso que eu falei Eu não conheço bem o Calieri Mas o Calieri é jogador de futebol Esse é o Apatio Que já foi vendido pela Europa Já Não, não Ele foi comprado por um grupo De empresários Que vai colocá-lo na Europa Mas quis fazer uma passagem Foi comprado pelo grande mal donado Lá Do Juan Figue É É um clube rico da América do Sul É E ele não foi pra Europa agora De grande desempenho Ele não conseguiu o passaporte europeu dele Exato Então quer dizer É a abertura A abertura É Vai ter que dar um tempinho Então a sobra é o São Paulo Eu ouvi o Baú É uma passada Ué gente Mas se você tem Pera um pouquinho 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 O Teves quando passou no Corinthians Foi um mau negócio pro Corinthians Não, ótimo negócio Então Então É a mesma coisa Se você tem um jogador importante Por seis meses Ou então é ruim Pode ser bom negócio O prazo eu acho péssimo Como é que é? O prazo pra sair Eu acho isso péssimo Ué mas se ele Se o São Paulo puder ter esse jogador Se pintar alguma coisa Pra sair de repente Aí tudo bem Mas a ideia já é essa Mas a ideia já é essa Ele vai ficar quieto Até pegar o passaporte Se ele for como o Teves É ruim? Eu não sei Ah gente Pera aí Estão sobrando jogadores assim? Ô Flávio E na coletiva de ontem O Centro de 1 foi quem falou E ele foi perguntado Se o Kaleri Vem pra disputar a posição com ele E ele não se mostrou preocupado Porque ele disse Não, o Kaleri não joga na minha posição Não joga na minha posição O Kaleri ele é centroavante Exato Um pouco mais à frente Exatamente E dá pra jogar O Kardec também não é centroavante O Kardec ele joga pelo lado do campo Esse cara marcou um gol de letra Outro dia, não é isso? É isso Na estreia do Teves Na estreia do Teves Ele marcou um gol de letra Outro dia Que jogador bobo Não faz aquele tipo de gol Vamos lá Vamos pra intervalinho Ele não deve ser bobo não E o Baúsa O Baúsa Pega os melhores momentos do Nilson Aí no YouTube O Baúsa fez elogios ao jogador E o Baúsa conhece ele Quem vai votar vai ser o Kardec Vamos pro intervalinho A gente volta já Ok, de volta com o Esporte Em discussão O Fred não falou ainda Sua expectativa do Corinthians Melhor, pior, igual Eu acho que com a saída do Gil Mais uma mudança E a curto prazo Eu acho que o Corinthians piora Piora hoje Piora hoje, sim E eu acho que é preocupante Vai estar perdendo todos os setores O Corinthians perdeu os jogadores Então eu acho que piora no jogo de hoje Contra o Shakhtar O Dentinho vai reencontrar o Corinthians Será que ele vai jogar? Será? Ele tá lá Pra você, Falso Melhora, piora Eu acho que hoje o Corinthians Vai sofrer mais E vai sofrer durante toda a temporada Se não se reforçar Pagou a dívida, né? De 50 milhões Deve ter pago, né? Não, dívida Ele tava em déficit Déficit, né? De 50 milhões ali Ficou com caixa bacana Então Caiu o dinheiro Então eu acho que o Corinthians Precisa começar a pensar Em contratar jogadores Pra zaga Com a saída do Gil aí Pro resto da temporada Senão não vai longe Nem campeonato O time do Corinthians Na Copa São Paulo O time tá voando Não dá nada Não tem ninguém ali Eu só acho que pelo perfil do Tite Ele não apostaria agora No momento Em um jogador da Copa São Paulo, né? O Gabriel Vasconcelos O Gabriel Vasconcelos, sim O jogador que faz gol Eu acho que ele precisa só conversar, né? Porque são meninos E tem a maioria ali É muito pirulento Mas o Gabriel Vasconcelos O Léo Jabá O Léo Jabá O Léo Jabá O jogador que chama muita atenção Sabe quem que o Léo Jabá lembra? Matheus, né? Você, Matheus Pereira Número 10 Mas eu ouço Eu ouço falar desses meninos Há pelo menos dois anos Há pelo menos dois anos Eu ouço falar desses meninos O guerreiro Então Eu ouço falar desses meninos Há pelo menos dois anos Há dois anos Eu levei o Matheus Há dois anos eu levei o Matheus No mesa redonda Que o Corinthians ganhou o título Contra o Real Madrid E ele fez o gol Inclusive ele é rodado Esse moleque é muito bom Porque dá a impressão Que não existiam esses jogadores Antes da Copa São Paulo É louco É o primeiro tempo O Matheus O Matheus O Matheus O Matheus O Matheus O Matheus já jogou na equipe principal O Matheus já foi utilizado Pelo título Na equipe principal O Matheus O Matheus foi campeão mundial Sub-17 no ano passado E o Matheus Pereira Foi eleito o melhor jogador Pois é isso Mas eu só acho muito estranho Não são meninos O Flávio O Marciel Foi o grande destaque Da Copa São Paulo E o Corinthians Não está querendo ele Não está querendo permanecer Com ele aí Nessa temporada Mas para que ganhar Experiência Se precisa Aí que está Se você precisa De um jogador Você vai passar Para um outro clube Que de repente Ele pode arrebentar Vai ganhar Experiência Se ela ganha Experiência No Corinthians Eu não sei por que Emprestar Ou então Contrata Só empresta O Williams Já que precisa Do Williams E mantém Uma Marcial no elenco O Corinthians está precisando De um jogador Em troca A característica Do Marcial Se vocês pensarem bem Ele tem o jeito Do Lucas Silva Não estou comparando Qualidade Mas o estilo de jogo É do Lucas Silva Talvez O Cruzeiro Esteja saudoso De um volante Com mais saída de jogo É isso aí Pode ser E o que não é o caso Do William Porque o Cruzeiro O Cruzeiro Trocou o Lucas Silva Pelo William E não foi lá Dessas coisas Então talvez Eles queiram O jogador O Lucas Silva Foi para o Real Madrid Foi Foi emprestado Porque não dava Um jogador Que Olha Ele involuiu Não Mas ele não foi Aproveitado Não dava Para ele jogar O Real faz muito Não Ele está jogando Mas ele vai voltar Para o Real Madrid Ele vai voltar Eles põem rodagem Não há Ninguém está querendo Douglas Que coisa Esse é um outro Para você Eles fazem isso Quando o jogador Chega muito cru Eles colocam Para rodar Resumindo a história Do Corinthians Acho que vai sofrer Se não contratar jogadores Para a temporada Não só no jogo de hoje Fred Para você Melhor É isso Eu já disse Vai piorar Você acha que vai piorar Para você André Eu acho que o Corinthians Na questão da defesa E do meio de campo Até que vai conseguir Se recuperar bem Mas precisa de centroavante Jogar com o Romero E Mendoza Eu acho que Nesse momento É a maior complicação Do Tite Tem que trazer algum jogador Não sei se o Guilherme Vai ter condições O Corinthians vai jogar O ataque do Corinthians Hoje vai ser Romero E Mendoza Não Tem o Romero Jogou como titular No último jogo E no decorrer do jogo O Mendoza entrou No lugar do Romero São os dois atacantes Que o Corinthians Tem à disposição Nesse momento Deus do E para você Daniel Eu acho que vai Sem dúvida alguma Enfraquecer Principalmente a defesa O Gil Melhor zagueiro do Brasil Foi uma perda Imensurável Para o setor defensivo Do Corinthians E para a equipe Em geral Como liderança Lugano Porque às vezes Pode ser uma tática Uma vez eu lembro Que o Santos jogou Com um calção Que era com estrelinhas Vocês lembram disso? Ou quadradinho O calção Mas eram umas estrelinhas E o Santos meteu Um monte de gols Porque o adversário Estava rindo Às vezes por o Romero E o Mendoza Pode ser um batalho O cara começa a achar Engraçado E aí não consegue Se concentrar Mas o Aquilo é um É Mas o elenco Do Corinthians Eu acho que o elenco Do Corinthians Dá para segurar A temporada E hoje vai ser melhor Ou pior? Em alto nível Hoje vai ser melhor Do que a partida Contratética Olha lá o calção Dá para segurar A temporada Ainda em alto nível E o patrocinador Também era uma graça Olha o O que é esse tipo? O patrocinador O patrocinador O patrocinador O relíquio é esse short A única que é que Sabia? Entre os santistas Mas relíquia do que? De colecionador Para colecionar um short assim Imaginar que o Santos Jogou com isso Você não acha legal? É bem legal Você sabe o motivo Você sabe o motivo Maravilhoso Você sabe o motivo O cara andar Jogar com estrelinha Você sabe o motivo Com uma camisa branca O Santos jogou uma vez De branco e preto E a gente estava Parecendo o Corinthians Resolveram fazer uns shorts Assim com estrelas Para diferenciar Para não ser o Corinthians Você está pensando em campeonato brasileiro Eu estou vendo aqui Atlético Mineiro Bem montado Já é a base Na temporada passada Contratou alguns jogadores Palmeiras Reforçou Palmeiras tem o grupo E reforçou Flamengo com o Muricy Senão do vídeo Que ele sempre muda E é especialista Especialista em montar bons times Então quer dizer Como você não tem Assim super equipes O Corinthians tem toda a condição De se recompor Eu não acho Eu acho que estou Muito pessimista E outra coisa O Corinthians está precisando de grana Eu fiquei sabendo Não sei se é verdade Você que está mais lá dentro Eu não Eu não dou notícias Pois é Então o prêmio do Exa Não foi pago ainda Parece que não foi mesmo Parece que não foi mesmo Está precisando de grana Ninguém está nadando em dinheiro Ninguém está nadando em dinheiro Mas agora vai chegar Você pega um dinheiro De 28 anos de idade Como o Gil Não é isso? 27, 28 anos 28 anos de idade Arruma um caminhão de dinheiro Para o clube Para ele E não vai se desfazendo caro Não É lógico Mas tem que ir embora mesmo Essa não é discussão A discussão é a comparação Com o time atual Do ano passado Precisa O Palmeiras começa o ano Hoje também Vai jogar no Uruguai Contra o Libertar E aí Fred Qual é a expectativa Do Palmeiras Para hoje O que se espera do Palmeiras O ano eu sei que está Uma expectativa Extremamente positiva E hoje O que se espera do Palmeiras Se espera um Palmeiras Bem parecido Daquele que encerrou o ano Na Copa do Brasil A base foi mantida É bom lembrar Que antes 24 horas Antes do Palmeiras Ganhar a Copa do Brasil Estava uma fumaça O clima era de inferno O Marcelo Oliveira é isso Aquilo Depois virou herói A expectativa É 24 horas depois É isso Existia internamente E o próprio Marcelo Oliveira Admite Que o Palmeiras Não conseguiu ser regular Na temporada 2015 Teve bons momentos Muito mais bons momentos Com o Osvaldo Oliveira Do que realmente Com o Marcelo Oliveira Que quando chegou Teve aquela sequência De sete vitórias Depois o time ficou Ganhava um Perdeia outro Tropeçava um jogo em casa Estava assim o Palmeiras No ano passado Mas o que se espera Com a manutenção Da grande parte do grupo Com a manutenção Do técnico De um Palmeiras forte Já desde o início Da temporada O Palmeiras acredita Que agora tem Para cada posição No mínimo Um jogador Para ser reserva Ou para ajudar Ou para revezar Com algum outro atleta Pelo menos um jogador O Palmeiras acredita Que tem para cada posição Além dos titulares Então é uma confiança Muito grande Que o elenco está Não só numeroso Mas está forte Para uma temporada inteira Então é uma confiança Muito grande Um otimismo muito grande Para o lado palmeirense Como é que joga hoje O Palmeiras vai ter Uma única mudança Do time de jogo Na Copa do Brasil Que é a saída do Jackson A entrada do Edu Dracena Fazendo a estreia Então o Palmeiras É o Fernando Pras Lucas Vitor Hugo Edu Dracena Zé Roberto O Matheus Salles O Aroca O Robinho O Dudu O Gabriel Jesus Aí o Lucas Barros Ficou em São Paulo Não viajou Mas ele será o titular Do Palmeiras Então hoje deve ser O Alexandre o titular Porque o Cristal Nem tem a possibilidade De deixar o Palmeiras O Jean O Jean viajou Mas hoje não deve entrar Deve entrar Quem sabe no segundo tempo Do segundo jogo No sábado O Palmeiras enfrenta O vencedor ou perdedor De Nacional e Penharol Aí sim o Jean Deve estrear Assim como o Rafael Marques Só na segunda partida Hoje podem ser feitas Cinco alterações Nesse quadrangular Vamos lá 28709707 Vamos colocar O nosso ouvinte na linha Alô Alô Flávio Oi Quem fala? Eduardo Signorini Eduardo Signorini Você torce pra quem? Eu torço pro Rio Preto Esporte Clube Aqui de Rio Preto De Rio Preto Você tá torcendo Pra um time Que tá bem mais ajeitado Do que o América É inclusive Vai ter o jogo Do Palmeiras Contra o S de Sábado Aqui dia 10 Vai ser no campo Do Rio Preto Tá certo Você aqui em São Paulo Tem alguma simpatia Ou só o Rio Preto? É só o Rio Preto Estou fanático Pelo Rio Preto O chamado time O Glorioso Tá na A3? Tá na A3 Preparando um bom time Pra subir esse ano Tá com um bom time? Tá melhorando bem O time Jogadores mais experientes Acredito que pode Ter sucesso esse ano Outro dia um amigo Ligou daí Pintou um quadro Terrível do América Parece que é isso mesmo E o Rio Preto Não é tão caótico não Não, não O Rio Preto Tá saneando Suas dívidas É um clube que deve pouco Tem um grande estádio Que cabe 25 mil pessoas Uma cidade De quase meio milhão De habitantes Então tem tudo Pra crescer E ser um polo esportivo O Godoy O Godoy me falou O Godoy me falou Que uma parte Do estádio Ele Foi cedida Fez uma jogada Interessante Com o shopping E aí A arrecadação Do shopping Passa pro time E aí A dívida Vai sendo saneada A coisa Tá andando bem É isso né Não O Rio Preto Não tem dívida A dívida O Rio Preto É de 800 mil reais Não é nada né E esse negócio Do shopping Tá funcionando bem Não Eu não sei Desse tratado Parece que foi Uma parte do estádio Ele fica perto De um shopping E aí Eles fizeram Eu conversei Com a avenida Então Aí fica Faz uma Fez uma espécie De um comodato E aí parte Da arrecadação Do shopping Vai pro clube É perfeito O vice-presidente Do Rio Preto A gente entrevistou ele Aqui há pouco tempo José Eduardo Rodrigues Eles tem feito Um trabalho excepcional Lá reformaram Todo o estádio E realmente ganham Com aluguéis De terrenos E também Do shopping Que o terreno É do Rio Preto A situação Do América É péssimo Pro Rio Preto Não O América Praticamente acabou É péssimo Porque é bom Ter as duas equipes Ali escutando As duas equipes Brigando E o Rio Preto Tá fazendo Trabalho excepcional Muito legal Muito bom Parabéns Oi oi Pois não Pois não Queria comunicar a você Que Pra nossa Satisfação O Rio Preto Esporte Clube Através da sua equipe Feminina Foi campeão Brasileiro Eu lembro disso Foi dito também Lá A gente comentou Sobre isso Bacana Legal Foi na semana Retrasada Do ano passado No estádio Martins Pereira Lá em São José dos Campos Legal Bacana Nós ganhamos aqui De 1 a 0 E lá passamos 1 a 1 Então eu fui ter A equipe Campeão Feminina Da CBF Que é bom Brasileiro Parabéns Um abraço E teve o pitman Do presidente Lá também No Rio Preto Que era aquela Que tinha uma senhora Uma família Que estava aí Há muito tempo Não foi isso? Caiu né? Caiu a linha O Flávio São José do Rio Preto Precisa Um time Forte no futebol De novo Com a cidade histórica O América O América Nas últimas décadas Foi o que mais representou São José do Rio Preto Você ganhou um jogo lá E você conhece bem isso Você ia muito lá Na época da Record Você ganhou um jogo lá No Mário Alves Mendonça Era um parto Era um parto Era uma dificuldade danada Entendeu? O pau comia lá Não era fogo O pau comia Era um caldeiro O Ambrósio Fugiu pro viciário Foi lá que o Mirandinha Quebrou a perna Lá não era fácil Com o Balzini Muito É então O Garrincha Deu um drible no Ambrósio Ele foi direto pro viciário 2, 8, 7, 0, 9, 7 Ninguém queria ficar atrás Do gol do cemitério 2, 8, 7, 0, 10 Você sabe que tem muito estádio Aqui no Brasil Que atrás do estádio Tem cemitério Pira Sicaba e tal De Barcelona também Atrás do campo de Barcelona Tem cemitério O PÊAB não diz É verdade 2, 8, 7, 0, 9, 7, 0, 7 Alô Alô Quem fala por favor É Ricardo De onde você fala Ricardo? Eu falo de Osasco E seu time? Sou Santos Futebol Clube Santos Futebol Clube e o Santos, ó, o Santos está querendo diminuir o número de jogadores está com 37 no elenco e o Dorival Júnior vai precisar diminuir e vai aproveitar a base como sempre e sempre dá certo. É isso mesmo? Tem que diminuir? Tem muita gente lá? É, eu acho que tem que diminuir um pouquinho, sim. E eu acho que a base é importante, a torcida do Santos está acostumada já com isso é diferente dos outros times grandes mas assim, o que eu queria falar aí é que todo ano começa assim o Santos vocês aí no esporte de excursão, não fala do Santos, o Santos ele, tudo bem, o ano passado estava com o time fraco, chegou esse ano ele está com o time manteve o time, fez um bom campeonato brasileiro, chegou na final da Copa do Brasil e ninguém fala do Santos fala do Corinthians, o Corinthians esse ano está acabado me fala a coisa é justamente por isso, porque o Santos é só alegria esse ano, manteve a base o São Paulo é forte, o Palmeiras é forte o Atlético Mineiro é forte, só que eu vejo o time do Santos esse ano, forte se contratar alguns jogadores em algumas posições o Santos tem time pra ganhar me tira uma dúvida eu estou querendo falar com é legal que tem um Santista pra tirar essa dúvida você está torcendo pro Giovânio sair e entrar uma grana legal pro Santos você está querendo que o Giovânio fique porque ele é um baita jogador um moleque legal, qual é a tua qual é a cabeça do Santista? depende do valor o valor é alto o presidente Modesto Roma veio aqui, fez um programa inteiro quase 40 milhões pois é, ele falou que só vai sair por um valor alto tem pequena participação por um valor alto, pode vender pode vender? mas o dinheiro tem que aparecer no clube não pode subir esse aqui é o negócio pode subir, mas tem que vender sim porque não vai fazer tanta falta não ofereceram 11 milhões e o Santos pede 17 milhões de euros de euros, agora de Santista pra Santista que eu também sou Santista é primeiro que o Santos tem muita dívida e olha que eu acompanho toda a categoria de base do Santos tudo bem, mas aí eu vou falar uma coisa pra você você sabe por que o Santos é menos notícia hoje? porque o Santos escolheu mal o ano passado o Santos ficou brigando quase até o final em duas competições tinha condições de ganhar a Copa do Brasil jogou fora e daí fora de casa não ganhava de ninguém no brasileiro teve uma ótima geração tinha mais condições da quarta posição no brasileiro de manter e teve uma quarta posição por São Paulo que veio comendo por fora e acabou entrando e por isso também que o Dorival quer diminuir o elenco porque se hoje estivesse na Libertadores ia manter muito mais gente o Santos vai perder dinheiro por causa disso porque escolheu mal é claro que falar depois é muito mais fácil claro, claro poderia ter dado certo falaram assim por que adiou o jogo com o Palmeiras na Copa do Brasil? era plausível porque o primeiro jogo o Santos não teria o Lucas Lima nem o Ricardo Oliveira que estavam na seleção brasileira então tem uma explicação mas a verdade é que no campeonato brasileiro o Santos podia ter se classificado em quarto lugar estava jogando melhor que o São Paulo melhor que os outros e acabou entregando o ouro no final e tem um detalhe é muito melhor falar menos do que do ano passado que começamos o ano falando em dívidas do Santos de dívidas com floricultura de jogador saindo hoje o Santos mantém a base o Santos está vendendo os jogadores o Santos é o grande favorito na minha opinião para o campeonato paulista porque é um time forçado para mim é Palmeiras não, não o time que manteve a base está entre o Palmeiras e o Santos mas eu acho que o Santos ainda entra como favorito no campeonato paulista é bom você ter ligado está vendo você fez a gente corrigimos a injustiça aí a gente acabou falando bastante do Santos obrigado obrigado olha só me fala uma coisa você falou que acompanha bastante a base qual é o já foi? caiu? que pena mas é legal o pessoal acompanha a base a base do Santos também é muito forte alô essa geração não é não alô quem fala? caiu mais uma então alô ô louco alô eu gostaria de dizer que eu não as minhas mãos estão não sou eu 28709707 alô alô Flávio oi quem fala? Cláudio aqui do Brooklyn Cláudio do Brooklyn o time Santista oba boa boa recuperamos o Santos e aí Cláudio qual é a sua expectativa do time? e a mesma pergunta você gostaria que o Giovanni saísse ou ficasse? olha eu estou que nem o parceiro que falou agora há pouco se eu for por um bom dinheiro que saia para ajudar o Santos né? está otimista ou pessimista? olha eu estou otimista honestamente acho que o Santos esse ano vai dar trabalho para muitos times o time do Santos sempre faz uma uma campanha legal o Santos nunca jamais foi rebaixado ele sempre briga então é legal acho que o trabalho é bacana o Cortarolo estava dizendo aí que foi bom que o Santos adiou o jogo do Palmeiras que o Lucas Limas e o Ricardo Oliveira estavam na seleção não não eu não disse que foi bom eu disse que a explicação na época foi essa tudo bem tudo bem justifica o que importa é que o Palmeiras estava capengando o Palmeiras estava aleijado naquele tempo esse é o problema e quero dizer mais uma coisinha em relação ao tempo que vocês falam do Santos o torcedor do São Paulo o Carlos que é Carlos do Interlagos ele falou na verdade você bateu bola com o Nilson Cesar da meio-dia e dezenove até meio-dia e vinte e sete do Corinthians do Santos e do São Paulo foram quatro minutos e o Nilson falou vamos rapidinho Eduardo depois foi o Fábio Favara o Fábio é meu irmão então é complicado meu babou um pouco do Santos não só do Corinthians vamos cronometrar que a reclamação é procedente você tem razão não é verdade não é verdade eu gosto de todos vocês vocês são maravilhosos essa era a minha posição minha reclamação beleza obrigado um abração obrigado pelo carinho com a gente viu muito obrigado vamos mais ouvir e aí a gente já vai para o intervalinho vamos lá alô alô com quem fala por favor oi Jefferson Flávio de onde é Jefferson ó Flávio eu sou da Vila Formosa mas eu estou aqui na Casa Verde cara eu sou vendedor externo legal como é que estão as vendas hein tá complicado viu Flávio tá feio o que você vende Jefferson oi você é vendedor o que você vende qual é o produto máquinas e ferramentas para a indústria Flávio é tá tudo parado a indústria está mal então pronto meu Deus vai vamos ser otimista deve melhorar depois do Carnaval qual é o seu time eu torço para o São Paulo para o São Paulo e aí cara como é que estão as coisas o que você está achando vida nova Lugano Caleri e aí a esperança que eu percebo aí do São Paulo é no técnico né porque jogador por jogador cara esse Caleri aí jogando seis meses cara eu não sei se ele vai ter motivação é complicado cara e o Lugano o Lugano é aquilo né meu não tem quem não goste na torcida dele né porque ele tem raça né cara a gente sabe que o futebol dele não é tanto vistoso mas a raça às vezes contagia né a gente joga na Vardy aí a gente vê que às vezes um jogador raçudo contamina o time inteiro cara o time começa a correr né legal bons negócios para você Jefferson um abraço muito obrigado cara bom trabalho para vocês aí o Caleri já está vendido ele vai ficar esses seis meses já está vendido ou não eles estão tentando colocá-lo na Europa mas com o passaporte então é bom que ele jogue muito esses seis meses então é bom que ele jogue muito senão ninguém contrata ele vai ajudar o Flávio a conversa que tem lá no CCT da Barra Funda é o seguinte sempre que esse grupo de investidores que comprou o Caleri por 12 milhões de dólares contrata um jogador é praticamente certo que depois de um tempo vai para a Inter de Milão ele tem um relacionamento muito bom com a Inter de Milão é bola casada exatamente tá bom intervalinho voltamos já de volta com o nosso esporte em discussão só o Fred falou sobre o Palmeiras né Falso Favara o que você está imaginando só escalei né só falei do time então tá qual é a sua expectativa eu acho que o Palmeiras vai começar muito forte tanto o Paulista como o Libertadores a manutenção de um trabalho é importante a manutenção de uma boa parte do grupo e grande parte do grupo é importante então acho que o Palmeiras vai dar muito trabalho acho que vai ser um ano de felicitar o Palmeirense em 2016 e hoje quando o Libertar ganha do time paraguaio pra você Falso pra mim o Palmeiras é o grande favorito esse ano pra Libertadores da América o Corinthians era pra mim o grande favorito só que o Corinthians manchou acho que muita gente mudou de opinião com relação ao Corinthians acho que não vai sofrer tanto mas também não vai conquistar uma Libertadores da América com tanta tranquilidade você transmite o jogo hoje? Palmeiras e Libertar que horas começa o jogo? 19h30 começamos pra internet pelos aplicativos da Jovem Pan Sky, Canal 405 Oi TV Claro TV teremos infelizmente a voz que cala o Brasil exatamente a partir das 20h pra toda a rede Jovem Pan e aí temos todas as informações de São Paulo contra a Serra do Portenço São Paulo e Flamengo pela Copinha e 21h45 o Corinthians entra em campo praticamente cola um jogo no outro praticamente cola um jogo no outro Flávio o Palmeiras pra mim entra como favorito na Libertadores entra como um dos favoritos aliás os quatro entram como grandes favoritos no Campeonato Paulista porque o Campeonato Paulista é assim os quatro brigando até o fim raramente uma surpresa negativa o Palmeiras reforçou manteve a base ficou com os principais jogadores do ano passado reforçou com os jogadores importantes vai ter essa disputa interna que é importante o Palmeiras não tinha essa disputa interna no passado de jogadores de muita qualidade no banco hoje o Palmeiras tem jogadores de grande qualidade no banco também vindo pra ser banco então acho que isso é importante pra um time acho que o Palmeiras vai brigar e muito nesse ano por títulos diferente do ano passado pra você Nilson olha Flávio eu acho que o Palmeiras é favorito pra pra todas as competições que foi disputar é isso mesmo todas as competições que foi disputar isso aqui rapaz eu acho que faz muito tempo que a gente não falava no início de ano só um adentro só um adentro diferente do ano passado mas no começo do ano passado falávamos que o time estava em reformulação hoje já é uma aposta pra títulos exatamente é diferente Palmeiras vai disputar todas as finais tem chance de disputar ir até as finais de Paulista de Libertadores de Campeonato Brasileiro botaram as fichas quer ver as fichas? tá ali ah lá então eu tô apostando me assisto no Palmeiras mesmo acho que essa arena pouca ficha verde só tô vendo ficha vermelha preta mas a exemplo do que a exemplo do que a exemplo do que a exemplo do que a arena do Corinthians Itaquera representa pro Corinthians essa arena do Palmeiras tá representando pra ele também Gaza duríssimo bater o Palmeiras dentro de casa mas o que eles tá pegando lá na arena hein tem empresa que foi criada pela WTorre tá mas ninguém vai tirar arena do Palmeiras pedido de falência não tá pagando não vai botar o estarinho ninguém vai carregar a arena das portas mas o que eles tá pegando ali é a arena do Verdão arena do Palmeiras então meu amigo aquela arena é uma arma enorme e o time é muito bom reforçado reforçado o Marcelo Oliveira é competente também já aprovou isso já aprovou a sua competência e eu vejo tô falando uma coisa que há muito tempo nós não falávamos começando uma temporada entendendo que o Palmeiras é favorito pra ti é isso eu falava sempre aqui o Palmeiras começou vai participar de campeonatos não pode ser quatro de um ano não pode ser quatro de um ano este ano não tá diferente tomara que eu não esteja errado não me vá decepcionar hein Verdão qualquer coisa troca pra você eu concordo com o Nilson até um discurso do Paulo Nobre é um elenco muito forte pra entrar pra ganhar todas as competições o Palmeiras jogou junto todo ano de 2015 2016 já vai começar entrosado trouxe um companheiro pro Vitor Hugo na zaga que ficou procurando por muito tempo eu concordo com o Nilson com os amigos aqui do Esporte só esqueci disso o Palmeiras vai entrar só um cara para armar porque o Vitor é o novo Valdívia Palmeiras está mostrando sabe quem com a armadora pra entrar durante não vai começar hoje como titular Moisés que foi contratado jogou na Portuguesa estava na Croácia Palmeiras está demonstrando as fichas pelo que ele mostrou no início da pré-temporada Moisés andou fazendo sucesso ano passado ele abre os caminhos do campo andou fazendo sucesso viu Lula falam que ele abre os caminhos do campo é verdade pra você Daniel não o Palmeiras se reforçou bem além do mas no ano passado um pouco antes da final da Copa do Brasil o Palmeiras estava mal no campeonato brasileiro não tinha aliás entrou não era o favorito não foi tão bem nas últimas rodadas antes da final da Copa do Brasil não estava bem não no campeonato brasileiro o Palmeiras não conseguia ter sequência de bons jogos fazia um jogo excelente e no outro jogo ia cair muito nível o Palmeiras não estava tão bem mas eu acho que ninguém esperava brigando até o Fred quem é esse? Moisés o que valeu muito a pena então isso daí deu uma nova motivação o Palmeiras com a Libertadores se reforçou mais ainda eu acho que até se não tivesse classificado para Libertadores os reforços não seriam tantos mas o Palmeiras entra como um dos favoritos sim mas é porque está muito parelho eu acho que todos os quatro grandes de São Paulo estão entrando muito parelhos eu acho que estão muito parelhos vamos São Paulo o São Paulo também está nesse meio o São Paulo também está nesse meio agora vamos ser campeão o Corinthians ainda é com todo respeito esse rapaz que você chama de Blue Eyes quem é? esse é o meu amigo Henrique Castelli por que você o chama de Blue Eyes? você fala de Blue Eyes eu não ele fala de Blue Eyes quem é Blue Eyes? Henrique Castelli ele foi o Elton João para falar isso Henrique Castelli o Palmeiras para você meu caro Carlos Contarão olha no Campeonato Paulista eu acho que vai dar para brigar eu estou olhando aqui o grupo 2 Nacional do Uruguai Rossário Central da Argentina e o vencedor do jogo 4 que é River Plate o atual campeão do Uruguai não, River Plate do Uruguai desculpa e o Universidade do Chile quer dizer que o atual campeão vai para a repescagem vai para a repescagem é verdade eu não vou nem falar nada pode chamar de Blue mas é uma coisa do que você fala passa você por então o River Plate do Uruguai é muito ruim ele vai classificar o Universidade do Chile isso ele não foi bem foi bem foi bem não, eu entendo amigo como dizia não tem para ninguém como dizia Jorge Luiz Borges que parece que sabia escrever só que detestava futebol isso era o defeito dele ele dizia infeliz o homem infeliz o homem que não ri de si mesmo até porque a gente também erra faz umas burrices não olha então é o grupo onde o Palmeiras pode se classificar agora vai estrear fora de casa provavelmente em Santiago do Chile a primeira fase do primeiro turno são dois jogos em casa a primeira é fora só que os outros dois são em casa o Nacional e o Rosário recebe aqui na arena o Rosário acertei é o da Argentina mesmo agora você não fala nada agora você não fala nada 28709707 28709707 alô 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 boa tarde boa tarde com quem falo aqui é Arnaldo Ribeiro da Vila Califórnia São Paulo e o time Arnaldo ah palmeirense não deve saber sempre ligo aí que bom Arnaldo e aí favorito ou não favorito olha eu sou de uma olha eu acompanho futebol desde a década de 50 eu frequentei muito estádio eu sou daquela eu prefiro esperar não vou falar favoritaço vamos aguardar o Palmeiras ele tem um bom de mel agora você me permite Flávio vamos lá eu queria fazer uma defesa do 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 quartarolo guardarolo claro porque o quartarolo tem hora não que eu concorde com todas as opiniões que ele dá mas tem coisa que ele fala certo sabe esse caso do Lugano aí que eu andaram contestando ele mas ele tem razão numa coisa porque eu vou falar a verdade o Flávio o Lugano há 10 anos atrás já era daquele jeito agora eu estou falando ele vem para dar tranquilidade agora eu fico pensando o guardarolo que vai que frequenta os estádios ele vai ter uma oportunidade de ver vamos supor que o Lugano está jogando ele determina que o Ganso vai isso vai agora já pensa citar o Lugano o coisa lá o Paulo Henrique Ganso o Kardec e outros lá que ele vai ter que fazer correr começa a ver ele jogar a defesa lá e o São Paulo tomar gol com falha eles vão falar mas quem é esse aí para dar aquele aqui se ele está enterrando o time lá atrás não é verdade então os barulhos andaram massacrando ele pelo menos ele falou uma coisa que é certa precisa jogar bola viu o Flávio eu vi muitos jogadores de bola jogando bola é um negócio de motivação o técnico está lá para olhar e ver quem não está bom tira do time não é verdade um abração Arnaldo muito obrigado um abraço 28709707 alô boa tarde boa tarde quem fala Antônio aqui de Rio Claro Antônio de Rio Claro e o time? da Jovem Pan Excélsio Rio Grande isso qual é o time? eu sou o torcedor do único time que paralisou uma guerra é o Santos é o Peixe o único time que é o mais internacional do Brasil é o Santos é mesmo disparado maior número de gols também é que nem você estava falando do Luxemburgo o Filipão o Mano Menezes que campeão mundial acho que o único campeão mundial que tem nesses três técnicos que você falou é só o Filipão da seleção porque o Luxemburgo não ganhou uma libertadora e o Mano Menezes também não ganhou é verdade o único campeão mundial é só o Filipão pela seleção tá certo é isso mesmo tá bom então eles têm ainda mais uns títulos brasileiros um abração tchau tchau boa tarde boa tarde 28709707 alô alô boa tarde quem fala oi quem fala Ivan Ivan de onde é Ivan Guanazes São Paulo Guanazes opa zona leste somos nós e o time Ivan São Paulo São Paulo é a mesma história Lugano Calério o que você tem para falar para a gente Lugano é bom né já foi campeão pelo São Paulo já mostrou quem ele é né eu lembro que logo quando ele começou a jogar no São Paulo uma vez o Quartarolo falou que ele parece um jogo na Vila Belmiro contra Robinho Diego que disse que ele batia muito nos caras depois ele mostrou quem ele era sendo campeão mundial tá sério e Robinho foi campeão de que Diego até hoje então hoje mesmo que ele voltando para o São Paulo se ele tiver alguma falha mas ele tem crédito para falhar igual o Rogério tem crédito né tem crédito minha opinião é essa tem muito mais crédito que o Fernando Paulo passou por lá tá certo beleza um abração para você obrigado e o Flávio e o Palmeira continua favorito igual o Internacional Atlético Mineiro todo ano são favoritos não é assim não porque o Palmeiras há muito tempo não vem com o Palmeiras um abração obrigado valeu 28709707 alô Oi Flávio Oi quem é muito boa tarde Edson Romão Edson Romão a Elcio Romão pois não de onde você fala aqui de São Paulo São Paulo e o time time Sociedade Esportiva Palmeiras Sociedade Esportiva Palmeiras favorito ou não não eu não gosto dessa coisa de favorito porque nós tivemos uma experiência aí a nosso favor no final da Copa do Brasil favorito não mas como você disse muito bem aí fazia muito tempo que não começava um ano com o Palmeiras assim brigando com chance de brigar por todos os comissões que vão participar tá legal porque tá mais respeitado né Romão isso já é bacana nossa a gente sofreu muito a gente sofreu muito a gente passou uma década terrível mas eu acho que com o Paulo Nobre com o acerto das nossas contas acerto da parte administrativa financeira o time vai deslanchar tem muita esperança e quando os outros times eu particularmente fã do Lugano como Palmeiras eu adorei a fã do Lugano tá sinceramente pra nós maravilhoso não eu sincero maravilhoso já pensou o Gabriel Jesus o Lugano fantástico eu realmente realmente eu tô torcendo muito pra ele como titular e nunca te machuca é importante isso uma boa tarde pra você Romão você também boa sorte a vocês aí um abraço tá tá vamos pra mais intervalinho a gente volta já com o Esporte em Discussão todo mundo falou do Palmeiras falou então vamos falar do São Paulo São Paulo tem hoje a estreia do nosso glorioso Bausa contra o time do Lugano sem o Lugano sem o Lugano então começa com o Linha atendendo a pedido e aí qual é a expectativa do primeiro jogo o Lugano que é a figura o alfadog agora do São Paulo não vai jogar ele nem viajou ele vai viajar agora à tarde pra pelo menos acompanhar fazer uma homenagem ficar com o megafone do lado do gramado vai viajar ao serro enfim vai ficar com o grupo então o Lugano não irá mas a perspectiva é boa agora então com a chegada do Caleri Cadieri é um jogador habilidoso é um jogador segundo aí esse amigo meu que é repórter lá na Argentina é um jogador que desequilibra vamos ver se realmente isso ele vai comprovar dentro de campo agora resta saber quem que vai sair pra esse Cadieri entrar porque ele tá vindo na teoria pra ser titular cara não dá nem pra pensar o Centurion o Centurion é ruim pra danar pois é mas vai saber se na cabeça do Bausa não é da mesma posição mas tira ele e a gente o time o Bausa eu acho aliás eu não sei o que o Centurion tá fazendo no time eu acho que talvez deva sobrar pro Kardec mas o Bausa gosta muito do Centurion inclusive quando ele tava no São Luís pediu a contratação do Centurion o Bausa adora o futebol na minha concepção o Rogério é melhor do que o Centurion o Rogério eu acho sem dúvida o Rogério eu acho um jogador bom qualquer um é melhor qualquer um é melhor que o Centurion qualquer um é melhor que o Centurion vamos ver o técnico tá dando uma nova não o treinador está dando uma nova chance pra ele agora vamos ver o São Paulo hoje vai chegar em que nível eu acho que vai ser um nível razoável pra essa temporada pior que a passada não vai ser o São Paulo pior que a temporada passada eu tenho o São Paulo não foi tão mal apesar de todos os problemas fora de campo não foi tão mal pelo treinamento o São Paulo pode chegar joga num bom nível hoje joga num bom nível eu acho que o Bausa vai fazer uma equipe muito competitiva do São Paulo difícil de ser batida você vê que no treinamento o foco dele sempre é na defesa tanto que nos coletivos geralmente acaba 0x0 1x0 pra um time fecha a casinha fecha a casinha pro torcedor do São Paulo começar a conhecer o time a equipe que deve entrar em campo hoje tem Denis no gol o Bruno Rodrigo Caio Breno e Mena que ganhou a posição do Carlinhos aí tem o Hudson e o Thiago Mendes de volante o Hudson acho que provisório só o Bausa planeja quando o Lugano retornar ele deve avançar ou o Breno ou o Rodrigo Caio o Lugano já disse que não quer jogar de volante quer jogar do zagueiro mesmo e o Bausa já disse que quer jogar com uma linha de 4 atrás e aí um pouquinho mais à frente na linha de 3 Michel Bastos pela direita Ganso Armando e pela esquerda o Centurion que o Bausa gosta muito dele e na frente o Allan Kardec que também já disse que quer jogar outras temporadas ele teve que ser jogou um pouco mais aberto porque o técnico pediu até jogou no meio de campo mas ele disse que o foco dele é jogar de centroavante então até por isso eu acredito que o Caleri venha para brigar com o Allan Kardec nessa vaga de titular no ataque do São Paulo Essa história que foi dita ontem aqui que o Caleri vem mas tem a obrigação de jogar como titular você acredita nisso? Então eu não ouvi isso até estava conversando com o pessoal Converso é meio maluco o cara fala assim vai ter que jogar no time do porte do São Paulo chegar a colocar uma coisa nesse livro A única cláusula que parece que o São Paulo foi Mineiro A única cláusula que parece que o São Paulo vai colocar nesse contrato do Caleri é que se o São Paulo chegar à final da Libertadores ele vai ter esse contrato estendido e vai aberto os dois últimos jogos você sabe que o São Paulo eu estou achando que vai mudar um pouco a cara esse ano aqui tudo que nós cobramos do São Paulo é que o time tinha pegado a vontade e força e não sei se time morto nos últimos anos ter vergonha de perder vergonha de perder esse time morto vai mudar a cara primeiro o generalzão que assumiu o São Paulo esse cara me parece um generalzão ele tem cara de bravo tem cara de comandante esse cara tem cara de comandante esse cara tem cara de comandante de verdade o Lugano tecnicamente não é aquele primor não sei o que mas o Lugano é um cara de respeito é o cara capitão da seleção do Uruguai ninguém chega por acaso ninguém é capitão de uma seleção Uruguaia a gente sabe como é que joga como é o comportamental da seleção Uruguaia por acaso então tem seus méritos esse menino o Baú eu vi uma entrevista dele e ele eu não sei se foi aqui acho que foi pra nós mesmo aqui na Pan uma coletiva né foi onde ele falou desse garoto sexta-feira passada isso ele falou que esse garoto tem um bolão o garoto tem um grande futuro esse garoto tem um jovem e ele conhece melhor que todos nós claro argentino eu tô campeonato contra ele então quer dizer ó a cara do treinador eu gosto de cara assim ó não tem negócio de sorrisinho com jogador não tem negócio de jogador animal viu jogador entrar na sala na hora que quer nada não tem negócio de ficar com abracinho com jogador nada disso esse é estilo Muricy não dá não tem essas folgas não dá cabimento não tem essa folga não vem aqui vem dar abracinho vem não sei o que aqui não tem essa comigo não e esse cara me parece a mesma linha esse treinador que assumiu o São Paulo é tudo que o São Paulo tava precisando eu também porque ele já falou ou o tal do Ganso melhora a cabeça ou então vamos vamos siga na vida meu a fila anda a fila anda é isso aí então é tudo que o São Paulo precisava esses caras do São Paulo não tem vergonha de perder não tiveram até hoje vamos ver se esse ano essa mudança comportamental porque eu achava isso mesmo que a mudança do São Paulo era muito mais de comportamento do que de nome até porque tecnicamente é um time bom o São Paulo o São Paulo tem um time bom mas vamos ver o comportamento vamos ver se essa mudança de comportamento tem efeito se mudar o comportamento o São Paulo vai voltar a brigar se mudar o comportamento o São Paulo vai voltar a brigar se continuar a mariquinha do jeito que tava jogando futebol que é isso tava jogando futebol que é isso uai o time de São Paulo se perdesse perdeu de 7 a 1 do Corinthians 6 a 1 6 a 1 e não deu um pontapé do time B do Corinthians e não deu um pontapé o que é isso o que é isso time que toma de 6 a 1 do time B do Corinthians e não dá um pontapé tá louco tomara que mude o comportamento desse time do São Paulo deixa eu colocar o ouvinte aqui pra falar olha o louco 28709707 alô oi boa tarde boa tarde quem fala é Renato Renato Mendes qual é o seu time Renato? é eu tava vendo que você tava com risinho você tava gostando da história de mariquinha não sei o que tava gostando né é então o pessoal anda chorando muito eles sabe pegam vestem a camisa né fica uma choradeira do caramba porque só fala do Corinthians é o que tem mais torcida tem que falar a mídia é isso tem que falar pro povo o povo é o Corinthians poxa você é um corintiano otimista ou pessimista com o negócio da China? ah eu tô otimista porque o Corinthians tava precisando de grana e tá entrando né o dinheiro na pior das hipóteses tá baixando o salário né tá baixando a folha é e na verdade a gente tá repondo os caras com certeza vai tá um time forte esse ano de novo de onde você fala Renato? do Ipiranga São Paulo Ipiranga legal uma boa tarde pra você então Renato pra todos aí valeu legal 28709707 alô Oi eu queria falar Jovem Pan você tá falando com o Flávio ô Flávio tudo bom? tudo quem é? aqui eu ia falar o Flávio de Novo Horizonte opa Novo Horizontino tá voltando e voltando forte pelo que eu tô sabendo né? tá tá sim a gente contratou bem esse ano aqui graças a Deus eu só vamos ver eu sei que alguns jogadores de nome estão no time do Novo Horizontino me ajuda isso o Adriano que jogou no Santos volante Richardson campeão pelo São Paulo certo tem um Lima Centravante que também veio do Curitiba Jesse Zagueiro que jogou no Palmeiras não legal sabe quem tá lá no Sambento? entrou a matéria do Paulo do Paulo aqui né? domingo né? é tal Moraes Moraes lembra do Moraes? filho do Aloysio que era do Corinthians Moraes que era do Corinthians não é o filho do Aloysio não Moraes jogando Vasco tá 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 o Júlio César centroavante do Flamengo quer dizer as equipes inteiras estão tendo pelo menos gente experiente quem mais? tem mais alguém que a gente conhece? conhecido? a gente tem um camisa 10 aqui que eu tenho certeza que vai despontar pro campeonato quem é? é o Pereira ele parece muito ganso precisa de um pouco de vontade também é meio sono também é mas bate muito bem na bola e quem é o treinador? o Flávio Oi eu queria saber do pessoal aí se o time do São Paulo vai se acertar com o Lugano na zaga Rodrigo Caio de volante e vem cá só me faltou você falar quem é o treinador aí do Novo Horizontino Guilherme Alves sou técnico Guilherme Alves não é um nome tão conhecido mas legal e aí o São Paulo bom em cima do tema o São Paulo vai se acertar? eu acho que é isso o São Paulo não fez um ano tão ruim dentro de campo ano passado o São Paulo conquistou a vaga Libertadores da América sofreu muito fora de campo eu acho que as coisas se acalmando no São Paulo com o time que o São Paulo tem com algumas contratações além dessas que o São Paulo fez o São Paulo é um time não digo para brigar por título mas continuar brigando por Libertadores da América de repente beliscar uma Copa do Brasil por que não que é um torneio mais tranquilo para se conquistar do que uma Libertadores da América o São Paulo se ajeitar esse treinador parece ver com 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 uma característica muito séria um jeito de ser muito diferente é um cara que sabe comandar o Lugano é um cara na zaga que sabe comandar São Paulo na minha opinião precisa de algumas peças se o Ganso resolver jogar o Balsa falou que ou é ele na seleção brasileira ou ele no banco ou ele leva para a seleção brasileira e isso é o que todos torcem para que o Ganso mostre um futebol diferente do que vem mostrando nos últimos anos ou vai para o banco porque já cansaram também do Paulo Henrique Ganso então São Paulo contratando uma ou duas peças durante a temporada acho que o São Paulo entra forte para esse ano aqui 28709707 alô alô passou passou a vez vamos lá alô ué mais um alô alô com quem falo com quem falo oi com quem falo Renato oi Renato de onde eu falo da zona sul de São Paulo Santo Amaro Santo Amaro e o time o Verdão querido né o Verdão querido está otimista claro né lógico lógico a gente escuta os corinthianos sangloriando e tal mas vai apanhar de novo não vai ter jeito é verdade o Corinthians ganhou 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 mas do Palmeiras não né não de jeito nenhum é um sofrimento de longa data é freguês eterno é faz bem faz bem o Corinthians faz bem para o Palmeiras hoje a jovem vai transmitir o jogo do Palmeiras e o jogo do Corinthians então acompanha aqui com a gente você acha que já começa ganhando hoje já vai ser o ano inteiro assim é o Palmeiras vai começar um pouco devagar para não esconder um pouco o jogo mas na hora vai mostrar bacana legal prazer em falar com você um abração obrigado 28709707 o ouvinte Márcio Sigiló de Rio Preto está dizendo o seguinte é conhecido sim o treinador é o Guilherme esse centroavante do São Paulo do Corinthians é o cara conhecido é bem conhecido mesmo é verdade é que coloca o sobrenome aí a gente passa a batida o Guilherme centroavante obrigado pelo esclarecimento quantos acessos três acessos olha só o Novo Horizontino ele estava ele morreu né praticamente está há cinco anos lá Novo Horizontino quando o Biasi fez o estádio lembra? ainda ele ainda ele aí a família Biasi passou para a família Chedi aí morreu e agora voltou o Biasi montou tudo aquilo lembro quando foi o jogo de estreia lá em Novo Horizonte nós fomos lá o primeiro jogo do Novo Horizontino aí foi uma fazenda mostrou mostrou para nós toda a estrutura e aí depois sumiu uma pena porque a cidade ama futebol cidade Novo Horizontino ama o futebol alô alô quem fala por favor é Elisângela de onde você fala Elisângela eu falo de Osasco Osasco qual é o seu time? Palmeiras Palmeiras que legal que os palmeirenses voltaram e voltaram animados né? ô super a gente está super animado estou aqui ouvindo com a minha mãe também vocês sua mãe também palmeirense? palmeirense e as palmeirenses quando se animam elas vão muito a estádio as palmeirenses que eu conheço são fanáticas viu? a gente acompanha sempre que a gente pode ir no estádio e eu acho que vocês falam não vejo vocês tão imparcial assim em relação aos times até queria aproveitar a liberdade para falar que tem muita mídia por aí que suspensa e só sabe falar de um clube e o Brasil não é feito só de um clube né? eu queria falar uma coisa para você eu sempre reclamei muito da falta de conforto nos estádios de futebol e a gente eu sempre também contestei muito a dificuldade especialmente para a mulher inclusive para a Caimbo para mim é uma coisa absurda aquele banheiro químico com a desculpa mentirosa de que não pode reformar imagina banheiro você não pode reformar por causa de preservação tombado tombado banheiro coisa ridícula e hoje o Celso Atene admite que não é nada disso você pode reformar o banheiro sim os caras desculpem o seu rapado hoje você tem uma arena maravilhosa do Palmeiras ficou muito melhor para as mulheres hoje é muito mais conveniente para você realmente facilitou a vida? olha facilitou muitíssimo a nossa arena está linda e o conforto é muito melhor porque a gente está na nossa casa eu particularmente moro relativamente próximo ao nosso estádio que fica numa localização ótima em São Paulo dá para você chegar de várias formas então não somente lá a estrutura né mas o acesso lá é muito bom para mim que o São Palmeiras facilitou muito 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 então você diria que muito do público que hoje vai ao estádio tem a ver com a arena que às vezes eu falo a torcida as pessoas vão para ver o estádio tem a ver isso né sim com certeza né e acompanhar um clube muito bom a minha mãe está fazendo uma observação aqui que ela pediu para mim dizer em relação aos juízes né que nem o Palmeiras saindo com tudo vários times e a gente vê aquela boa amiga o décimo segundo no campo então olha a favor de quem Elisângela porque olha às vezes a gente taxa tantos juízes os jogadores saca o fulano vai jogar em tal time será que o a estrela daquele vai brilhar não a gente também tem que pensar quem será que vai apitar o jogo né porque às vezes fica tão complicado porque você tem que pensar opa o meu time está escalado esse e esse o outro está esse e esse o juiz vamos torcer para ser imparcial né tem algum time que você acha que é mais favorecido ah o porco né não mais favorecido ah mais favorecido dentro do ah sim com certeza todo mundo quem será quem será ah o time eu não vou nem mas é paciente fala o nome pode falar pode falar o Corinthians gente então sempre as mídias sempre favorecem eu não vejo um que de tão especial sabe vou começar a falar de títulos e etc eu sou uma pessoa que eu respeito também a opinião dos outros mas sempre a gente sempre vê uma boa amiga sempre e mesmo com a boa amiga o outro rapaz que ligou aí palmeirense falou da freguesia vai ser até no freguês mesmo você já foi no campo do Corinthians não nunca fui gostaria de ir olha eu gostaria de ir sim entre astros não faço tanta questão mas se eu fiz uma oportunidade boa recebeu um convite porque o que acontece pra mim ir lá eu vou ter que ir no jogo do Palmeiras correto e vai ser uma quantidade vendida de ingresso uma quantidade limitada então às vezes pra você ter esse acesso e montar o seu caminho até lá em principalidade e pra uniformizada né é pra uniformizada então você tem que se antecipar eu até consigo ir pra ser necessário então você tem que você tem que se antecipar eu sei que desce muito antes das festações você anda muito viu não mas sabe o que você faz você compra o ingresso e fica no meio da torcida do Corinthians deixa eu falar o meu pai é corintiano ah é vai junto vai junto aqui em casa tudo dividido meu pai e minha irmã é corintiano minha mãe e meu irmão somos palmeirense mas o meu pai é tranquilo ele vai no palestra ele assiste o jogo com a gente e ele já foi no campo do Corinthians meu pai não meu pai não foi no Corinthians e foi no Palmeiras ah que legal olha um beijão pra você bacana o seu depoimento muito legal viu muito obrigado tchau tchau um abraço tchau tchau e um beijão pra sua mãe também tchau mais um ouvinte 28709707 tem uma última pergunta que eu acho que dá pra responder fácil aqui e aí vamos só ouvir mais esse amigo aqui alô alô com quem falo Wagner de São Caetano e seu time Wagner Palmeiras oh que legal Palmeiras dando uma arrancada boa esse é o ano né Wagner é esse é o ano tem que ser mas ô Flávio eu queria tomara que o Alexandre Matos esteja ouvindo acho que não que ele deve estar no Paraguai mas não no Uruguai alguém precisa falar alguém esteja ouvindo ou pela internet o Palmeiras precisa comprar um meia de qualquer jeito um armandinho porque senão vai ficar difícil vai ficar difícil porque o Cleito Xavier na minha opinião eu tô vendo aí que ele tá que nem o Podrinho lembra do Podrinho jogou na Palmeiras não ia de jeito nenhum e pelo jeito tá do mesmo a mesma coisa é tá 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 difícil pra ele mesmo chama o Valdívia de volta para com isso mas o Valdívia está aí chama o Valdívia chama o Valdívia se o Valdívia arrugar volveu ele caia que nem uma luva no Palmeiras Flávio ele não assinou ainda com o Vasco quem é? Nenê ele não assinou já? ele renovou assim ele renovou com o Vasco não sai ele renovou ontem não ele renovou sim ele assinou ele deu entrevista coletiva inclusive confirmando que vai continuar no Vasco é uma pena caia que nem uma luva e aí o Palmeiras com o Meia aí eu acho que o time eu andava porque sem um jogador para a mão fica difícil fica difícil é só chutão de novo não adianta nada aí é complicado mas vamos ver vamos torcer tomara que dê certo um abração viu muito obrigado um abraço valeu ali tem três ó Flávio só falo que o Palmeiras não mudou o discurso aguarda a meia que o meia da equipe é o Cleiton Xavier é o Palma não abre e fala não mudou o Valdívia você pegava no pé o Cleiton Xavier você não paga nada é verdade com o Valdívia era Paulo há um jogador à disposição no mercado europeu para quem quiser de graça e aberto inclusive para o mercado brasileiro o Douglas o Barcelona disponibilizou de graça não tem nenhum problema provavelmente paga inclusive o salão mas não é mal lateral mas ninguém quer né pois é ninguém quer a pergunta qual time ele poderia jogar aqui no Brasil seja bem vindo você viu que o Ibis está fazendo uma campanha que viralizou inclusive chegou lá no exterior querendo trazer o Douglas e está oferecendo a camisa 10 qual time seria ideal para o Douglas aqui no Brasil André começando por você o Ibis seria uma boa opção porque eu venho fazendo uma campanha boa era conhecido por perder muitos jogos e agora está começando a ganhar muitos jogos o Douglas se encaixaria perfeitamente o Douglas ganhou tudo o Douglas é campeão da Champions campeão da Copa do Rei Copa da Champions campeonato mundial tudo tudo você sugere o Ibis sugere o Ibis para você meu caro Daniel Lian caberia até em qualquer time talvez fala o que você falou ontem Lian caberia até no São Paulo isso novamente meu caro Luiz Carlos Quartarola sinto um perfume diferente hoje é o outro não é igual o Fausto Favara que vem sempre com o mesmo sempre o mesmo eu acho que o Douglas até o São Paulo lateral o São Paulo não acerta lateral o São Paulo gasta em cotinho dinheirão e não consegue fazer o lateral o São Paulo traz lateral do Rio ruim é verdade tem o Lucas e chegou o Jean o Balsa na última Libertadores ele inclusive irritou o Tite o Corinthians precisava ganhar tirar o São Paulo e acabou perdendo por 2 a 0 e classificaram-se naquele grupo São Paulo e Corinthians o Balsa era o técnico do São Lourenço e foi eliminado na época e o Tite que é isso que ele pensa que é ele é a melhor contratação do São Paulo na minha opinião só voltando um pouquinho ele é a melhor contratação do São Paulo para a temporada ele sempre foi um não é um guerrilheiro entre aspas sempre foi um cara com posições políticas mas ele tem como ídolo Che Guevara aquele que conseguiu morrer na Bolívia é brincadeira desculpa eu não tinha passado os próximos aproveita e me dá o time do Douglas um time para o Douglas São Paulo São Paulo para você três times o Douglas poderia ser titular titular no São Paulo tranquilamente titular no Santos tranquilamente ele é melhor que o Vitor Ferraz não é mesmo não é eu acho ele é melhor que o Vitor Ferraz lateral do Santos e ele é melhor que o Fagner lateral do Corinthians então eu colocaria em qualquer um desses três grandões aí e ainda mais ainda mais agora com essa rodagem na Europa ah não jogou não sei o que mas teve lá participou disputou então qualquer um desses três grandes só o Palmeiras que eu acho que o Lucas esse menino lateral do Palmeiras eu não tiraria não porque eu vejo como um baita jogador são Santos São Paulo ou Corinthians seria uma boa opção para o São Paulo mas o São Bento está de portas abertas para o Douglas também e para você e para você você sabe no São Bento no Horizontino acho que cabe o Douglas brincadeira é falar que cabe no Santos no São Paulo no Corinthians é brincadeira vamos para o intervalo vamos para o intervalo senhores encerramos o nosso esporte em discussão de hoje que é isso é o Henrique Castelli é o Henrique Castelli sabe aquele cara pera um pouquinho pera um pouquinho pera um pouquinho eu não estou entendendo o Daniel ele chama o Henrique Castelli de Blue Eyes eu não estou vendo olhos azuis aqui nessa foto ele estava de lente estava sem lente ah estava sem lente é Blue Eyes ah agora Blue Eyes agora está bom chegou a nossa a nossa venice com o seu suave perfume é Blue Eyes é Blue Eyes você tem razão você tem razão ele tem olhos azuis ou não tem o Daniel são originais a filha dele também a Duda então são olhos azuis originais então você tem razão de chamar de Blue Eyes tem dois Lucas e a Duda tá bom ele fala Blue Eyes meu amigo Blue Eyes e aí eu vejo sem os olhos azuis então tá bom abraço até amanhã tchau